Irina, cheguei! Alô, falta em mim, sim, senhor! Irina, cheguei pra mostrar qual é a mudança A dança do fogo é estar lá dentro Irina, cheguei pra mostrar qual é a mudança A dança do fogo é estar lá dentro Chá, 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 peguei Na humilha de uma salva e no tomo abriu, sabe? Não quero te beijar, não quero te abraçar Chá, 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 chá Não quero te beijar, não quero te abraçar Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá O bebê quer, amor, o fogo quer, amarrar O bebê quer, amor, o fogo quer, amarrar E tá, cheguei pra mostrar qual é a mudança A cruz a tua casal amigo Tu quer ir nos te beijar Tu quer ir nos te abraçar, Charly Charly, 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 Charly Tu quer ir nos te beijar Tu quer ir nos te abraçar, Charly Charly, 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 Charly O bebê quer, amor, o pai quer Amar, o bebê quer, amor Não quer amar Tu era em mim, se eu tivesse O seu fato do calme, eu disse, eu sei Agora era isso, agora eu também Eu queria ir nos te amo, eu sei Tu quer ir nos te beijar Tu quer ir nos te abraçar, Charly Charly, Charly, Charly Tu quer ir nos te beijar Tu quer ir nos te abraçar, Charly Charly, Charly, Charly Charly, Charly, Charly Shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush E aí